Quando há noitinha me sinto só E já dentro de mim ninguém tem dó Sinto em meu peito a dor e o frio Na tua falta sinto o vazio A estrada sem ti é um deserto Eu já nem sei se estou longe ou perto Chamo o teu nome e tu não estás Não sei se vou para a frente ou para trás Quando a saudade vem Invadindo o meu peito Quando a saudade vem Vem quando me deito Quando a saudade vem Ela tortura e tira a calma Quando a saudade vem Ela nem poupa nem a minha alma Quando a saudade vem Quando há noitinha me sinto só E já dentro de mim ninguém tem dó Sinto em meu peito a dor e o frio Na tua falta sinto o vazio A estrada sem ti é um deserto Eu já nem sei se estou longe ou perto Chamo o teu nome e tu não estás Não sei se vou para a frente ou para trás Quando a saudade vem Invadindo o meu peito Quando a saudade vem Vem quando me deito Quando a saudade vem Ela tortura e tira a calma Quando a saudade vem Ela nem poupa nem a minha alma Quando a saudade vem Quando a saudade vem Quando a saudade vem Invadindo o meu peito Quando a saudade vem Vem quando me deito Quando a saudade vem Ela tortura e tira a calma Quando a saudade vem Ela nem poupa nem é minha alma Quando a saudade vem